O que é um ano que o governo que é o do governo e a Fácila, é que o Péu Paulo foi a Messina, a Rôsila, foi a Fábio das Fábias, e o Paraná, e em concreto, o patroa rato da Mazeira, e desde o governo do Brasil, E se falassem o que ele fez na porta do povo? A gente lembra que ele fez uma espiritualidade, um problema que ela fez uma espiritualidade e aqueles que atuavam por o povo rei. Foi um problema sobre ele. O que ele fez nela do povo? Que ele fez uma espécie de armoniamento. Agora, eu vou lá. Obrigado. 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 Essa é a pergunta. Então se dizer comigo, quando o homem não se sente e vai ser fatorias, você decide tomar um fatorias para se sentir mais falar agora que ela não se sente. Essa pessoa não pode dizer nada. Mas ela não pode falar sobre como se sente a franta. Quando você cê quer dizer a franta que ela não se sente. A mídia tem que nos olhos veuитre para que se sente. Então, esse é o nome da enferma. Para quem se sente. E aqui o vídeo me disse, quando eu já me senti apagar, eu vou nos pagar, porque só por mim, eu estou aqui no primeiro mês. Aí, eu estou aqui na parte de 1916, em ano de 2016, eu fiquei aqui. Em ano de 2019, eu apoii o meu início, eu falei que a gente apoiou, eu estou aqui no final, ver o outro dia, o resultado é como eu. É muito importante. Vamos lá a se preocupar com a ideia de que o alcanismo é muito importante. Nós temos que ser uma coisa que é a questão. Nós temos que fazer uma consulta, essa é a relação com o que é a direção. Essa é a questão de uma economia. Isso é a questão de uma coisa que nós temos. Então, nós temos que irmos para nós. Então, nós temos que irmos para nós. Nós temos que irmos para nós. Nós temos que irmos para nós. Isso é um domicilio. Porque eles são febrados, o contrário. A gente não tem uma cilha que tem um grande e um que o Nidrija, em um barulho, que tem aqui. Os outros tijanos, os dias apontam que eles são sempre, mas eles são os bicharão, que talvez eles não conhecem o barulho. E o barulho, eles falam de barulho, eles falam de barulho de barulho. Eles falam de barulho, que eles falam de barulho e dizem que eles falam de barulho e dizem que eles falam de barulho. Eles falam da barulho, mas eles falam de barulho. o Brasil DOA FU 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 O que é isso? , eu digo, não tem nada que eu, não tem nada que eu, eu digo, se eu, teremos que eu, não entendo. Os 5, não tem nada que eu, As pessoas podem ser capazes de fazer um documento, que a violência é para a violência e para a violência e não serão, porque a violência, também a violência e não serão. A violência é a violência, não serão super imp�sos ou reconhecidos. Mas ai ralos o mesmo produto aqui? Tudo bem bom... mas não realize que de fazer uma coisa abrindo. Nos dias hoje, naquele ano, estamos com a primeira wavelength. A mínima palavra SBRA muito somente podemos dizer que issoayo Mas eu adorava isso, mas falava tê na mulher em inglês! Certo! Quando você diz algo, você não vê isso mesmo! Estou aqui em relação a LDC. Eu estou com o nome. Mas você sabe, é que isso realmente faz o nome. Mas a gente pensar que está morrendo e a ficar morrendo. A gente pensar que um homem que culpere a uma doação. Eles estão no assunto lembram de nós e que elas estão nos dedos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.